Qual a diferença entre saque e saque personalizado? Vem cá que a Tati explica! No qual, na aba da recompensa da live, que é onde fica o dinheirinho do streamer, tem duas opções, a opção de saque e a opção de saque personalizado. O saque, ele é relacionado a esses valores que tem aqui. Então, você escolhe um valor, ah, um dólar, cinquenta dólares, duzentos dólares, vai selecionar o valor que você quer e vai clicar em sacar. A questão é que no saque, você pode sacar apenas esses valores que tem aqui e pode sacar no máximo duzentos dólares. No saque personalizado, você pode sacar até quinhentos dólares e pode sacar números quebrados. Então, na maioria das vezes, por exemplo, ah, você tem duzentos e sessenta e seis dólares. Você vai clicar em saque personalizado, vai clicar em sacar tudo e você vai poder sacar números quebrados. E o limite para o saque personalizado é de quinhentos dólares e o limite do saque é de duzentos. Lembrando que você pode sacar uma vez a cada vinte e quatro horas. E aí